Matheus Pereira treinando normalmente, recuperado, vai pro jogo, não tem mistério e ouso dizer, Milton, que deve entrar como titular. Tem que entrar como titular. É o jogador que foi trazido aí a pês de ouro e que tem o diferencial que esse meio campo do Cruzeiro não tá tendo, é o cara que resolve. E a gente agora coloca toda a esperança, porque o time não rende, no Matheus Pereira. É natural que a gente faça isso, né? A gente coloca aí uma esperança no Matheus Pereira. Até pra você poder tentar mudar o esquema de jogo. É, exatamente. Talvez um 4-4-2, não sei se tem dois meias ali. Pera aí, deixa eu perguntar. Ô, Rote, se fosse você pra mudar o esquema de jogo do Cruzeiro hoje, o que você acha que tá faltando? O que o Cruzeiro tem que fazer? Matheus Pereira não presta, né? Você tá louco? Não serve? Jogou aonde? Tá doido, seu cara tá disputando champão. Fica os caramba. Mas de qual posição, né? Meio ofensivo. Se fosse volante, tava lá até hoje, né? Te pega aí os grandes jogadores do Brasil, né? Que tão disputando Premier League, né? Casimiro, é o quê? É o quê? É volante, Fernandinho, né? Volante é um negócio antigo já, mas vai. O garoto dos olhos de Pepe Guardiola, é o quê? Volante, né? Te pega aí outro que fez sucesso no Brasil, Luiz Gustavo. Torcida adorava ele, né? Opa! Sucesso na Alemanha, é o quê? Volante? Né? Aí te vai falar de mim, né? Fala de ti o quê? Que eu não tenho títulos internacionais, né? O Inter tá chegando em alta libertadores que eles têm comigo. Mas daqui a pouco você pega também pra falar que é sua. É, o senhor já saiu de lá faz tempo. Vai, se o Manos ganhasse a Copa do Brasil com o Corinthians, era o quê, né? Era dele, né? É, mas não, é por aí. Ô, Milton, você concorda com o Roach? Não. O problema não é defensivo, não, né? Não, não mesmo. O problema é ofensivo. Falta ofender mais os adversários. É, o mesmo porquê.